Fala galerinha de Youtube, beleza? TGocraft aqui, dando pra você mais vídeo E bom galera, dessa vez só que mais vídeo de Minecraft né E seguinte galera Hoje estou trazendo a continuação da nossa série de Como seriam os mobs do Minecraft Na vida real galera Bom galerinha, eu percebi que Bastante gente gostou né Da parte 1 que eu trouxe de como seriam os mobs do Minecraft Aqui na vida real né Aí eu tinha prometido pra vocês que Se vocês gostassem né, deixasse bastante like Eu traria a parte 2 galera Dessa série, não apenas a parte 2 Mas a parte 3, 4 e tal Galera, até não tem mais mobs No Minecraft pra mostrar E é basicamente isso galera E assim como prometido, eu vou trazer aqui a parte 2 Porque no primeiro episódio Não deu pra mostrar todos né, porque senão O vídeo ia ficar muito, mas muito longo mesmo E é basicamente isso galera Bom, eu acho que no terceiro episódio eu vou trazer Os mobs mais passivos do Minecraft né Como porco, galinha, papagaio Eu cismo com papagaio Velho, não sei porque Ele podia adicionar papagaio em Minecraft Ficaria bem feliz Mas enfim galera É basicamente isso Se gostar desse vídeo Não esqueça de deixar aquele like Se inscrever no canal pra estar me ajudando aqui na divulgação Não apenas se inscrevam Mas acompanham os vídeos aqui do canal Ok galera Ah galera E também passa aqui na descrição do vídeo Que eu vou deixar também o episódio 1 né Dessa série de Que eu fiz de como seriam os mobs do Minecraft Que ficou bem Mas bem Bem da hora E também do É Eu vou deixar a playlist na descrição Do Que é o que eu faço né Que eu conto a história do De algum dos mobs do Minecraft né Até agora eu fiz a do Gersh Se eu não me engano A do Gersh A do Enderman E a do Witherbodge Galera E eu tô pensando em fazer mais né Ah agora eu tô pensando em fazer A do Zombie Pigman Do Blazer E enfim galera Eu ainda vou trazer várias histórias aqui né Dos mobs do Minecraft E então se você quiser assistir galera Já deixa seu like Se inscreva no canal E passe na playlist Que vai tá aqui na descrição do vídeo Ok galera Bom galerinha Sem perder tempo Vamos lá E espero que gostem Já volto Beleza galera Voltei aqui né E seguinte pessoal Lembrando que isso aqui é uma suposição Tá pessoal De como poderia ser os mobs do Minecraft Na vida real Pode ou não ser assim né Assim como eu disse No meu primeiro vídeo E bom galera Fiquem cientes aí Bom Agora eu vou Vou mostrar pra vocês O nosso primeiro né Que é o nosso querido Iron Golly Ele tá no formato cartoon também galera Galera Olha que louco galera Olha que da hora Como tá o Iron Golly Mano Sério galera Parece até que ele roubou o futurista Não parece Ficou bem da hora Bem legal Olha que da hora galera Bem da hora mesmo E bom galera Essa aqui é uma suposição né Também de como poderia ser o Iron Golly Na vida real E é basicamente isso Bom O do Iron Golly tem essa E mais uma aqui né Vou apresentar a próxima pra vocês aqui A próxima ficou mais realista ainda né E galera Dá uma olhada nisso Galera Tá também em formato cartoon Galera Olha que louco galera Que da hora galera Não 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 Galera Dá uma olhada E vê se não parece mesmo O Iron Golly do Minecraft Aqui galera Até o nariz dele ó Bem da hora O corpo dele tá Tá coberto por raiz ó Bem da hora também E ele tá com a florzinha na mão E essa flor se não me engano Ele oferece por village É bem difícil acontecer isso galera De um Iron Golly Oferecer uma flor por village Mas é basicamente isso né Espero que tenham gostado também Agora vamos pro nosso próximo mob né E bom galera O nosso próximo mob É o nosso querido Wither Esqueleto galera O Wither Esqueleto é tipo um esqueleto Que fica no Nether né Com a espada na mão Acho que a maioria de vocês aí Já sabe disso né É basicamente isso Galera Dá uma olhada nessa primeira imagem Né Aqui tem duas né Dele Vou mostrar a primeira Uma aqui pra vocês ó Olha que louco galera Caraca Mano Que da hora velho Na verdade o crânio dele Tá parecendo até crânio de Sei lá velho De algum bicho Sei lá De leão Alguma coisa do tipo Olha os dentes do bicho Que bizarro É basicamente isso Ele tá com a espadinha aqui Dele na mão né Eu achei que ficou bem da hora Bem legal né É Poderia ser assim na vida real Ou não né Já que é uma suposição E bom É basicamente isso Agora vamos Vamos ver o próximo aqui né Nosso querido Wither Esqueleto Tem essa aqui Mais um Agora O nosso próximo aqui galera É ele no Nether também Olha que da hora galera Caraca Olha o Wither puxando a espada Galera das costas Mano Que da hora velho Aqui ficou parecendo até o Esqueleto O humano também é escuro né E é basicamente isso Espero que tenham gostado também Que eu gostei pra caramba E bom Agora tem o nosso próximo mob aqui né Que é o nosso querido Blazer galera Mano Dá uma olhada nesse Blazer galera Caraca velho Isso na cabeça do dedo Parece ser lava Será que é lava galera Parece velho Não sei se é Mas parece Olha que da hora galera Mano Que louco velho Que da hora Olha o olho do bicho O maior caramba de mal O bicho tem velho Caraca E bom galera É basicamente isso Espero que tenham gostado também Agora vamos ver o nosso próximo né Que é o nosso querido Blazer também É a última imagem Olha galera Como poderia ser Mano Que doido velho Caraca Olha esse fogo saindo da cabeça dele galera Caraca Olha o olho do bicho galera Parece até olho de tigre De gato Sei lá Caraca Assustador o bicho velho E bom galera É basicamente isso Espero que tenham gostado né Eu gostei também pra caramba E espero que vocês tenham gostado E bom galera Agora o próximo vai ser o nosso querido Guest galera Guest galera O mob que fica no Nether né Que a maioria de vocês já deve saber né E bom O primeiro A primeira imagem que eu vou mostrar pra vocês É no formato de um desenho galera Que fizeram Galera Dá uma olhada nisso galera Mano Vê se não parece o Guest mesmo Na vida real galera Caraca mano Que da hora velho O maluco que desenhou isso aqui Tá de parabéns Caraca velho Mano Que da hora Muito legal galera E bom É basicamente isso né Galera O do Guest tem essa E mais 4 galera Pra você ver ó Agora eu vou apresentar pra vocês a segunda Nessa já foi a primeira Agora eu vou apresentar pra vocês a segunda Galera Dá uma olhada galera Nessa imagem Caraca galera Ela também tá no formato 3D Olha galera Vê se não parece mesmo O mob Guest Do Minecraft na vida real Mano Olha só isso galera Caraca Parece muito velho Caraca mano Que isso velho E bom galera É basicamente isso né Espero que tenham gostado Esse aqui eu achei que ficou Um dos mais realistas né Que eu achei aqui na internet E é basicamente isso Bom Agora eu vou apresentar pra vocês O nosso terceiro Galera Mano Caraca Galera Eu acho que esse terceiro aqui É o mais realista de todos Mano Galera Dá uma olhada nisso velho Caraca Não galera Não O seu Guest Com o formato dos jogos Da atualidade galera Mano Olha só isso velho Caraca Que da hora velho Muito louco mesmo E bom Basicamente isso Espero que tenham gostado também Agora tem o nosso quarto aqui Que eu vou mostrar pra vocês Do nosso querido Guest Tem Tem só mais dois aqui né E olha galera Como seria a suposição do Guest Na vida real Mano Olha só isso velho Caraca Mano Eu acho que o desenvolvedor Dessa imagem aqui Tentou fazer ele No formato realista Só que muito mais monstruoso Do que ele já é né galera No Minecraft Caraca Olha a cara do bicho velho Mano Que isso Galera Imagina um dia Você tá jogando Minecraft Você vai pro Nether Fazer não sei o que E dadar de cara Com Guest nesse formato Nessa expressura aqui Caraca velho Que louco Mano Que da hora galera O maluco fez essa imagem Tá de parabéns Ficou bem da hora Bem legal E bem assustador também E bom É basicamente isso Agora vamos pro nosso próximo aqui né Que é o nosso querido Guest também Galera Mano Dá uma olhada nisso velho Caraca Esse quinto aqui Foi o que eu mais gostei galera Porque tipo O desenvolvedor Dessa imagem Não mudou muito A forma dele não né Ele continua com a quadrada assim Mas só já que ele Que ele muda A expressão do rosto Do Guest galera Parece que o Guest Tá mais assustado ó Caraca Bem da hora velho Bem legal mesmo Olha a cara do Guest galera Vê se não parece mesmo O Guest do Minecraft Caraca Que da hora velho Muito da hora mesmo E bom Espero que tenha gostado Dessa imagem também né Agora vamos pro nosso próximo mob galera Que é o nosso querido Slime Galera Caraca velho O slime é muito esquisito velho Na verdade Isso aqui parece até mais O que velho Uma meleca velho Essa parece Uma meleca Caraca velho Que louco velho Que louco Ou uma meleca Ou uma amoeba Também né Parece bastante Uma amoeba também E é basicamente isso galera Espero que tenham gostado também né Agora vamos pro nosso Segundo aqui né Cadê Deixa eu descer aqui Ah tá Achei galera O segundo também Parece uma amoeba também Galera Olha que louco velho Caraca velho Aqui o desenvolvedor Dessa imagem Não mudou muita coisa também não né Ele continuou meio que quadrado assim Só que ele adicionou Meio que Que mão né Pra ele Pro Pro slime É eu acho que ficou bem Bem legal e bem da hora galera Essa suposição E bom É basicamente isso né Agora vamos ver o nosso próximo Caraca mano Eca Que nojo velho Caraca Galera Dá uma olhada nesse slime Mano Que isso velho Caraca velho Mano Como vocês podem ver aqui né Ele tá no formato realista também Como se fosse na vida real né A única coisa que eu achei estranha Foi que ele tá rosa né Ele devia tá verde Mas é basicamente isso né Caraca velho Que nojo O bicho parece até ser um Sei lá velho Um Parece até um Ser um catarro Que bicho nojento velho Caraca E bom galera Apesar dele não ser verde né Ele poderia ser assim também Na vida real E é basicamente isso né Porque os móveis do Minecraft Se realmente existisse né Se realmente pudesse existir Na vida real Eu acredito que ele seria 100% igual do jogo né Então Eu poderia ser assim também né E bom É basicamente isso Espero que tenham gostado Desse bicho nojento Bizarro Eca que nojo Vou até mudar essa imagem daqui Que já tá me dando náusea já E bom galera É basicamente isso né Agora pessoal O próximo que eu vou mostrar pra vocês Mob né É o nosso querido Guardian galera Bom pessoal Esse mob aqui É um pouquinho raro No Minecraft né Ele só fica Naquelas dungeons No meio da água galera No meio do mar E olha galera Como poderia ser ele Na vida real Essa é a primeira imagem aqui No formato cartoon né No formato de desenho Olha que da hora galera Que poderia ser Caraca Olha os dentes do bicho velho Caraca que louco velho Muito da hora mesmo Eu acho que aqui no Minecraft Eu jogando assim No vanilla normal Eu acho que eu só achei Eu acho que aqui na vida Só duas dungeons galera Duas dungeons De todo esse tempo Que eu jogo Minecraft Eu só achei duas dungeons Desse bicho aqui Esse bicho aqui É cinto galera E bom É basicamente isso né Agora vamos pro nosso próximo aqui né Que tá no formato cartoon também Olha que louco galera Olha que da hora também Como poderia ser Caraca velho Que da hora Ficou no formato de um peixe também Com um olho só Que bizarro Malzão e um bicho tem também E bom galera É basicamente isso Espero que tenha gostado Tá agora vamos pro nosso próximo aqui né Que é o nosso querido Guardian também Galera Esse terceiro aqui é o mais louco de todos Galera Caraca olha que da hora Mano Olha o tanto de tentáculo Que o bicho tem velho Caraca viu O bicho tem tentáculo até no olho velho Que bizarro E bom galera É basicamente isso Caraca velho Que doido Mano Caraca Que bicho estranho velho E bom É isso né Espero que tenha gostado Tá Agora o próximo vai ser Nosso querido Mano O próximo vai ser Nosso querido Steve galera Bom O do Steve aqui tem Tem quatro aqui né Que eu vou apresentar pra vocês agora o primeiro Galera Olha como é que poderia ser galera A suposição do Steve Mano Que da hora velho Ele tá assim com o braço erguido né No formato cartão também Essa imagem Tá cheio de planta E foi Falou no braço né Eu achei bem da hora Bem legal Olha o solzão atrás dele Que da hora Que legal E bom galera Espero que tenha gostado Dessa suposição também né Vamos pro nosso próximo Que é o nosso querido Steve Galera Dá uma olhada nesse Steve Caraca velho Essa imagem também tá no formato 3D né Ele parece que tá com uma espada de Iron na mão E com uma TNT na mão também né Parece que ele tá todo Tá todo segmentado Ou algo do tipo Galera Dá uma olhada Mano Que da hora velho E bom É basicamente isso né Espero que tenham gostado Gostei bastante dessa imagem também Espero que gostem E bom Agora vamos pro nosso próximo aqui né Que é o nosso querido Steve também Galera Eu achei que esse terceiro aqui Ficou o mais louco de todos Galera Dá uma olhada nisso Mano Olha só isso galera Caraca Olha a cara do Steve O bicho tá com uma cara de sofrido Velho Aliás que tá com uma flechada na testa Outra no braço Com a cara toda arranhada Fumando cigarro E com uma picareta Sei lá Se é de Iron Ou de pedra na mão Caraca velho Que da hora Caraca velho Desenvolvedor dessa imagem Dá parabéns também velho Caraca Que da hora galera Que ficou esse Steve Eu acho que foi o que eu mais gostei né Desse top aqui que eu tô fazendo E bom pessoal Espero que tenham gostado também né Foi basicamente isso Agora tem o nosso último né galera Do nosso querido Steve também Esse Steve aqui ficou mais parecido mesmo né Com o do Minecraft No formato da vida real E olha galera Como é que ficou Mano Olha só isso galera Caraca O desenvolvedor dessa imagem Não mudou muito Mas muito a forma do Do Steve do Minecraft não né Deixou no formato quadrado também assim Mas só que ele Mudou o rosto né Do personagem O cabelo E tal Galera Olha só galera Vê se não parece mesmo O Steve do Minecraft Na vida real Que da hora Que legal Olha a blusa dele Bem da hora também O cabelo Caraca Eu acho que esse aqui Ficou mais parecido mesmo Ficou mais semelhante Com o Steve do Minecraft E bom É basicamente isso E vamos pro nosso próximo agora Ah galera Agora só tem mais um galera Que eu vou mostrar pra vocês Caraca galera Mano Adivinha que mob é esse galera Caraca galera É o Ender Dragon Pessoal Mano Dá uma olhada nesse mob galera Caraca velho Que da hora velho Essa imagem que tá Tá no formato MMC 3D também ó Eu espero que gostem Caraca velho Que da hora ó Olha esse monte de olho no fundo galera Que da hora Caraca velho Muito louco mesmo E bom É isso né Tem essa aqui Mais duas galera Que eu vou mostrar O próximo pra vocês agora Dá uma olhada nessa segunda imagem Galera Olha essas partículas Mano Que da hora velho Caraca que da hora O Ender Dragon aqui Tá meio que soltando um raio Da boca dele na mão né Não sei pra que Mas é basicamente isso Um raio roxo Eu achei bem da hora Bem legal E bom Agora vamos pro nosso último aqui né Que é o nosso querido Ender Dragon também Galera Mano Dá uma olhada nisso Galera Vê se não ficou da hora E realista Caralho Mano Caras 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 Olha só isso Caraca Galera Vê se não parece Mano Tô sem palavra Caraca velho Não galera Com certeza Eu mereço o seu like aí Galera Por favor Deixa o seu like aí Que mano Dá uma olhada nesse bicho Galera Caraca Mano Essa posição aqui Ficou top Galera De como poderia ser O Ender Dragon Na vida real E bom galerinha Foi basicamente isso né Espero que gostado Acabou né Esse aqui foi o último Lembrando que eu vou fazer O terceiro também galera O terceiro vai ser Os mobs mais pacíficos Do Minecraft também Tá pessoal Então Não se esqueça De deixar seu like E se inscrever No canal Se ainda não for inscrito Ok galera Espero que tenha gostado mesmo né Ah galera E não se esqueça De passar aqui na descrição né E ver os vídeos Que eu faço Da história Dos mobs do Minecraft né Como o Gert O Enderman Nosso querido O Wither Boss Galera Vai tá tudo aqui na descrição Tá Ah e não se esqueça De assistir o primeiro vídeo Aqui dessa série também né E como seria Os mobs do Minecraft Na vida real Parte 1 Que também vai tá aqui Na descrição Tá galera Bom galera Só vídeo toda semana De segunda a sexta Às 5 da tarde então Não percam Muito obrigado Por ter assistido o vídeo E até a próxima Valeu Fui